Agora de um transtorno, gente, a ausência de aulas nas escolas e centros de educação infantil, o CEIS aqui de Três Lagoas, nesta segunda e terça-feira, gerou transtornos significativos para pais e responsáveis. Vamos acompanhar uma reportagem a respeito da falta de aula nas escolas da rede municipal e também nos centros de educação infantil. A rede municipal de ensino de Três Lagoas suspendeu as atividades por dois dias deixando muitas famílias sem saber onde deixar os seus filhos durante o horário de trabalho. É o caso da diarista Paula Pereira Barbosa, que tem que ficar em casa cuidando da filha que frequenta o CEIS. É bem complicado porque eu trabalho com diarista e minha mãe não tem como ficar com a minha criança. Ela também trabalha diarista e também tem um substituto dela. Então fica bem complicado porque aí eu tenho que me organizar com as minhas patroas, fica bem difícil, ou às vezes eu acabo perdendo a minha diária, né? Porque algumas entendem, outras não, outras fica meio assim, né? Mas é bem complicado, eu acabo até perdendo, às vezes, a minha diária, às vezes, acaba até no hino na outra vez, porque a patroa quer uma coisa mais certeza, né? A Prefeitura informou que a Secretaria de Educação já havia previsto no calendário escolar de formação continuada de todos os profissionais de educação nos dias 12 e 13 de agosto, sendo essa terceira de quatro formações no ano. Além disso, a família é comunicada, segundo a Prefeitura, no início do ano, através do calendário de formação. A Paula diz que, esse ano, a filha já faltou várias vezes no CI. Teve, teve bastante. Eu gosto de formação de professores, né? Que, às vezes, é mais final de semana e acaba emendando, né? O sábado e o domingo já que ela não vai, né? E, às vezes, eu tenho que jogar para o sábado, às vezes, não dá, porque minha mãe também não tem como ficar. Então fica bem difícil. Devido à formação continuada para os trabalhadores em educação, nesta terça-feira também não haverá aula nas escolas municipais. Já nos centros de educação infantil, as aulas retomam nesta terça-feira. Em situações como essa, muitos pais que não conseguem faltar ao trabalho precisam pagar por um cuidador ou contar com parentes. A Fátima Maria e o Carlito Severo, avós de uma criança da rede municipal, assumiram a responsabilidade de cuidar do neto, enquanto a Nora trabalha. É porque não tem aula. Aí a mãe dele pegou e deixou comigo aqui, por causa que ela não pôde levar no serviço, porque estava muito frio. Aí ela pegou e deixou com nós aqui. Dois dias que... Dois dias que vai ficar com a avó, contando frio. Ainda bem que tem a avó na propriedade. Ainda bem que tem a avó para cuidar. E aí ele vai ficar hoje e amanhã com nós aqui, porque sempre ela pega da escola aqui e leva para o serviço dela, sabe? E fica lá entendo a hora dela sair, junto com ela. Eu acho... Não dá para entender, porque se a pessoa tem que trabalhar e não tem onde deixar o filho, a criança, é complicado, não é? O negócio fica difícil. Aí no caos dela, a gente ainda bem que tem aqui onde deixar, né? Então ela vem, deixou ele aqui e amanhã continua também, porque fazia o quê, né? Seu Carlito entende que a formação continuada deveria ocorrer aos finais de semana, para não prejudicar os alunos. Eu acho que sim, procurar melhorar, né? Porque para quem trabalha não tem tempo, como que faz no caso dela e tem vários. Então eu acho que devia fazer fim de semana.